Voltamos conversando com a Simone Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá Simone, bom dia. Bom dia Paulo, bom dia Edgar e bom dia a todos que acompanham o JO. Começamos o nosso giro de hoje pelo centro-oeste de Minas. Em Formiga, um carro com cinco pessoas capotou e caiu numa ribanceira na BR-354. Quatro passageiros ficaram feridos e foram socorridos pelo corpo de bombeiros e SAMU. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro de 35 anos contou que perdeu o controle da direção do veículo, possivelmente provocada por aquaplanagem, após uma ultrapassagem. Na sequência, o carro capotou e caiu na ribanceira. Em Pimenta, um homem abandonou o veículo e fugiu após provocar um acidente na MG 050. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo Gol colidiu com a lateral de um caminhão ao realizar uma ultrapassagem. O condutor do caminhão, de 38 anos, relatou que não conseguiu frear nem desviar a tempo para evitar o impacto. Após a colisão, o motorista do Gol abandonou o veículo e fugiu. O carro foi removido para um pátio credenciado. Em Campos Altos, na rodovia BR-262, um motorista que estava sendo socorrido, após sofrer ferimentos graves durante o engavetamento, não resistiu e morreu. De acordo com o portal TVKZ, quatro carros e um caminhão se envolveram no engavetamento. Outras 13 pessoas envolvidas no acidente foram avaliadas pelas equipes de resgate. Duas foram encaminhadas ao pronto-socorro. As causas do acidente não foram divulgadas. No sul de Minas, na cidade de Machado, a Polícia Civil apreendeu quase 3 kg de drogas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Uma adolescente de 16 anos foi apreendido e liberado após ser ouvido. Conforme a polícia, foram apreendidos 1 kg de cocaína, 1,2 kg de crack e 630 gramas de maconha, além de mais de 7 mil reais em dinheiro. Em Guaranésia, um grave acidente aconteceu na MGC 491, resultando na morte do condutor de 46 anos. Um caminhão, carregado com fardos de sacas para café, colidiu frontalmente com o veículo conduzido pela vítima. O impacto foi tão forte que ambos os veículos ficaram destruídos e foram parar na lateral da pista. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.